Muito obrigado, muito, adoramos, nós somos fãs de poesia, é você mesmo que olhou pra nós, você, você já escreveu sua poesia hoje? Eu quero gravar, fica difícil fazer as outras coisas no mesmo tempo. E você que passa aqui, já sonhou? Já sonhou hoje? Já? Então vem compartilhar seu sonho com a gente, vai. Contra o sonho, hein, constra o sonho, vai. Fala pra gente. Você, você que passa aqui agora, já sonhou hoje? Não, 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 eu não quero. Tira um tempinho pra sonhar, vai, um tempinho só, é de graça, não paga nada, é só pegar os dias e compartilhar o seu sonho aqui na parede, liberte os seus sonhos da Lapa. Isso, nós vamos brincar no ambiente da Lapa. É a parede, liberte os seus sonhos na Lapa. Isso mesmo, aqui é o espaço, você, você que tem um sonho, você que sonha, mas quer tornar ele real. Vem e compartilha o seu sonho aqui com a gente, escreve ele na parede, vai, liberta ele, liberta. É o momento, é o espaço. Vai, é de graça? Isso, pega um giz, pega um giz, vai. Ali no meio, tem um giz, aqui, lá, onde você quiser. E você, já sonhou hoje? Já sonhou hoje? Já soltou alguma bolinha de sabão hoje? A gente tem bolinha de sabão também, é bem legal. Então, isso mesmo. Então, alguém está a fim de fazer o seu sonho voar? O que é isso? 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 Não, não. Não? Não, não. Não, não. Não, não. Gente, é tão bom sonhar. Eu já sonhei duas vezes hoje. Eu tenho o meu sonho maior que eu escrevi no quadro, que é um mundo baseado no amor. E isso é o meu sonho, o meu grande sonho maior, a minha utopia. Mas também tem vários, vários, dezenas, centenas de sonhos pequenininhos que eu posso realizar agora. Eu já abracei um monte de gente, gente que eu conhecia, gente que eu não conhecia. Eu mandei um monte de beijos e eu me senti tão feliz, tão radiante, tão energética depois disso. E você, por que não é mais a mesma coisa, gente? É tão bom, é rápido, você pode fazer agora. E se tornar muito mais feliz, muito mais energético. E eu agora tenho outro sonho, porque eles estão vivendo dessa forma. A gente realiza um, a gente paterniza outro, outro. E a gente fica com vontade de mais. Eu agora tenho vontade de ser criança de novo. Porque todos nós temos um lado criança dentro da gente. E eu quero soltar bolinha de sabão. Porque eu adoro ser criança. E eu também realizarei o terceiro sonho do dia. Que é soltar bolinha de sabão e voltar a ser criança. Sentada na calçada de cano de caneguinha, Tio Black, Tio Plim. Eu fiz uma bonequinha, Tio Black, Tio Plim. Fazendo uma bolinha, Tio Black, Tio Plim. Bolinha de sabão. Tio Black, Tio Black, Tio Black, Tio Black, Tio Black.